Um pouquinho mais. Esse jovem maluco de uma fica, eu ainda dou um jeito nele. O que? Robby, Robby, olha! Tem um buraco no transporte. O que? Decepticon! O que aquele maluco está fazendo? O que? Ataca! Daniel! Onde você vai? Tu! Não! 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 Opa, 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 opa! Opa, 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 opa. Toda a hora, nada mal para um veterano. Veterano? Isso é uma coisa que você nunca será se não voltar para a cidade. Cuidado, Cam... Pé na estrada, Cam. Sim, há um lugar em que todos os seres vivos. Você e Arce, transformem a cidade em automóveis. Perceptor, diz o blaster para ligar para os líderes optivos e pedir refúgio. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Você sabe que eu posso fazer um serviço melhor do que em máquinas. Você sabe muito bem. Vamos lá, Arce. Vamos. Nossos amigos ainda estão fora da cidade. Não podemos esperar. Eles sabem se cuidar. Vamos. Eu sou idiota. Não sei como escapar. Não sei como escapar. Meu pé. Meu pé. Façam as defesas. Que lindo, hein? Um pouco duro, os elétrons. Os elétrons. Os Insecticlors estão em nosso caminho. Errado. Estão a caminho do buraco. Não, vamos lá. Observe! Vibre! Boa! Estatom, o que há de novo além dessa loucura aqui? Atenção, Blacker. Ultramagnus enviou homens para contactar o líder óptimo da Baglonar 1. Entendido. Cubra seus receptores, P-7. Líder óptimos, está me ouvindo? Os Decepticons estão atacando a cidade de Autobot. Nós estamos em desvantagem. Eu não sei por quanto tempo podemos aguentar. Sandway, atrapalhe aquela transmissão. Líder óptimos, está me ouvindo? Os Decepticons estão atacando a cidade.